Oi pessoal, bem-vindos novamente ao meu canal e no vídeo de hoje o volume 11 da coleção Obras-Primas do Terror, coleção exclusiva da Versátil Home Video, uma grande parceira aqui do nosso canal, que nos presenteia com mais seis clássicos originais do terror de diferentes países. Mas vamos para um unboxing que eu tô doida para conhecer todos os detalhes desse novo volume. Bom pessoal, e é nessa caixa exclusiva, a Versátil reuniu seis clássicos, saindo do padrão Estados Unidos e Inglaterra, e indo aí por diversos países, Austrália, Alemanha, França, República Tcheca, Hungria e Finlândia, ou seja, com isso já sabemos que literalmente nossas coleções acabam de ganhar mais seis Obras-Primas do Terror mesmo. A começar pela capa aqui da edição, que nós temos uma ótima escolha de arte, essa foto aí da Isabelle Adjane do filme Possessão, filme presente no box. E gente, olha só que olhar expressivo, na minha opinião aí uma excelente escolha para a capa da Obras-Primas do Terror, volume 11. Aqui nós temos a lombada de edição, como vocês podem ver aí sempre seguindo o mesmo padrão. Isso aqui é um ponto muito positivo para a Versátil. Bom, e aqui atrás, todas as informações da edição. Os seis filmes divididos em três DVDs, todos em inéditas versões restauradas. E detalhe, pessoal, mais de duas horas de conteúdo extra, que vale destacar o excelente material de making of de Possessão, que inclusive abre a edição no disco 1, Possessão, que é um filme de 1981, de Andrés Zulavisky, que inclusive ganhou o Globo de Prata com a belíssima Isabelle Adjane e Sam Neill no elenco. Temos aqui um filme que é um verdadeiro pesadelo super bizarro, gente. É uma coisa assim, é uma loucura mesmo. Bom, e dividindo espaço no disco, nós temos O Cremador, filme tcheco de 1969. Ele é uma verdadeira obra que até então era injustamente desconhecida, mas que graças à Versátil agora temos em nossas coleções. Aqui podemos ver a típica mudança do bem para o mal do ser humano. E tudo na época da pré-invasão nazista, na Tchecoslováquia, na Segunda Guerra Mundial. Indo para o disco 2, nós temos Um Longo Fim de Semana, filme de 1978, filme australiano que traz a natureza como a grande vilã, entrando aí para a linha do ecoterror da OzPlayStation. Ele é um filme com um final naturalmente tenebroso. E dividindo espaço, nós temos Patrick, outro filme australiano de 1978. Facilmente esse filme pode ser considerado uma versão masculina de Carrie a Estranha, sendo um evoluente cult do OzPlayStation também. Bom, indo para o disco 3, nós temos Rena Branca, que é um filme de 1952, é uma obra-prima finlandesa que aborda o tema de bruxaria. Ele é super expressivo e uma raridade do gênero do horror. E finalizando o disco e também a edição, nós temos Laurin, de 1989, filme produzido na Alemanha, onde aborda o tema de pedofilia. Aqui, como sempre, padrão já, Versace sempre traz com material extra e especiais sobre o filme, com 124 minutos e também os trailers. O áudio somente nos idiomas dos países de produção, com legendas em português. Lembrando aqui que a classificação indicativa desse box é de 18 anos. Nossa, gente, olha que demais! Sensacional! Bom, e aqui dentro nós temos os cards de cada filme aí. Laurin. Olha, gente, sempre com material muito legal aí, os cards. Papel de uma dramatura muito boa. Patrick, possessão, um longo fim de semana. Perfeito! Bom, e aqui já, padrão, né, desse novo formato da Versace. Temos no disco 1, possessão e o cremador. No disco 2, aqui temos um longo fim de semana com o Patrick. E aqui no terceiro disco nós temos a Rina Branca e Laurin. Já é padrão também da Versace trazer no encarte aí a continuação com as artes, né, de pôster de cada filme. Muito legal, bem colorido. Cheio de informações. Bom, a Versace já anunciou o volume 12. E assim que possível eu vou fazer um unboxing aqui mostrando todos os detalhes pra vocês também. Porque eu tô muito ansiosa pra conferir já esse próximo volume. Bom, pessoal, então é isso. Se você estiver chegando agora pela primeira vez, inscreva-se aqui no canal. Ative o sininho porque com certeza eu quero te ver no próximo unboxing. E vamos continuar comigo aqui nos comentários. Então me conte aí o que vocês acharam desse volume 11. Se vocês também estão colecionando obras-primas do terror. E é isso, pessoal. Se você curtiu o vídeo, por favor, deixe aí o seu joinha. Isso é muito importante aqui pro canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E um beijo grande. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus